Inclusive o Flamengo já fechou a compra de De La Cruz, vídeo de hoje do canal do Nicola, traz detalhes da operação e fala também, preciso te atualizar sobre as últimas no mercado, bastidores, finanças, Gabigol concedendo uma entrevista ao Podpá e não descartando a chance de jogar no Corinthians. Enfim, tem muita coisa legal, tenho certeza que você vai curtir. Antes deixa eu só me apresentar. Saudações Rubro Negra, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, antes de dar início aqui no nosso vídeo, eu já quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês aprovam a contratação do De La Cruz no Flamengo? Comente aqui, deixe a sua opinião que é muito importante, também se inscreva no nosso canal Mengão News Oficial e bora aqui para o vídeo que está muito bom, beleza? Então, deixe um comentário aqui sobre essa contratação e sobre a possível ida do Gabigol para o Corinthians. Você está de acordo ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários que é muito importante e bora lá. Ela concedeu entrevista ao Podpá e deixou clara a possibilidade de se mudar para o Timão, mesmo com o Flamengo afirmando que não tem a intenção de negociar. Olha o que disse o Gabigol, abre aspas. Eu tenho contrato até dezembro de 24 com o Flamengo. Teve uma conversa e acabou que não foi assinada a renovação. Renovar o contrato com o Fly e completar 10 anos seria muito F3 pontinhos. Mas sair para outro clube e construir uma história nova também seria muito F3 pontinhos. Você vai perceber que o Gabigol estava trabalhando com esse F3 pontinhos. Eu acho que combinaria Gabigol e Corinthians. A massa, o time de favela, acha um cenário F3 pontinhos. E o carinho que eu tenho recebido da torcida do Corinthians tem sido muito F3 pontinhos. Estou há alguns dias em São Paulo e tenho recebido muito carinho. O Gabigol não tomou nenhum cuidado em falar sobre o Corinthians. Ele poderia ter sido muito mais cauteloso. O que se sabe é que a relação do Gabigol com o Tietchan é ruim, com o Marcos Brás também. Mas a operação segue sendo das mais complicadas. Como tirar o Gabigol, o maior artilheiro e o grande ídolo do torcedor do Flamengo nos últimos anos, de um grande rival. É isso que o Corinthians está tentando resolver. Informação exclusiva. Tite já foi informado pela diretoria do Flamengo que De La Cruz está contratado pelo FLA. Operação de 18 milhões de dólares ou 89 milhões de reais. Mas, Nicola, a multa recisória não era de 16 milhões de dólares? Sim. Mas além dos 16 milhões de dólares, o Flamengo também se viu obrigado a pagar a comissão pela operação do negócio e 15% do valor total da operação ao jogador. Eu nem sabia disso, mas qualquer contratação do futebol argentino, você precisa depositar, antes mesmo de fechar acordo, 15% do valor total do negócio para o jogador. Faz parte da legislação na Argentina. Então a operação final ficou em 18 milhões de dólares. 9 milhões de dólares serão pagos à vista para o River Plate, que era dono de 50%. Os outros 9 milhões de dólares serão pagos de maneira parcelada para o Liverpool do Uruguai. Outra coisa que eu também descobri é que não é bem o Liverpool que está nessa parada, e sim um empresário chamado Paco Casal. Esse empresário é o maior do futebol uruguaio. O cara que é, por exemplo, entre aspas, dono do Liverpool e do River, ambos times uruguaios. Ele é o dono dos 50% dos direitos econômicos do De La Cruz, embora tenha registrado esses direitos no Liverpool, não há, assim como aqui, lá a possibilidade de você, na pessoa física, ter direitos econômicos de atletas. Então esses 9 milhões de dólares a mais ou a parte serão pagos ao Paco Casal, que vai repassar para o Liverpool. Porém, o De La Cruz tem um acordo fechado com o Flamengo. Desde a metade do ano, o River Plate tentou a todo custo demovê-lo da ideia. Uruguai, inclusive, recentemente ofereceu um aumento salarial. De La Cruz foi firme e assegurou que queria jogar no Fla. 26 anos de idade, reforço espetacular, muito bom atleta. Na atual temporada, 37 jogos, 7 gols e 3 assistências. Está no River desde 2017 e com 7 títulos no período. Jogador titular da seleção, na seleção uruguaia, por exemplo, ele tem muito mais moral do que o Arrascaeta. Dois juntos, certamente, no Fla, vão fazer enorme barulho. Está algo bem diferente. Apuramos a situação do defensor rubro-negro. Tem também mais uma informação envolvendo De La Cruz. Falar Gabriel Barbosa, o Gabigol, que deu entrevista ao podcast Podpá. Falou sobre o ano no Flamengo, sobre as especulações, até mesmo sobre Corinthians. E a gente já abre o programa desta terça-feira falando de Gabigol. Você vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Eu estou nessa com o Vanderlei Nogueira, com o Bruno Prado e com o Mauro César. E a gente já abre aqui, com a primeira fala do Gabigol, ele tentando explicar por que não rendeu no ano de 2023. Diz que jogou com muitas dores nessa temporada. E nós temos as aspas do Gabigol para você que se liga aqui na Jovem Pan, a declaração do atacante do Flamengo, que está dando o que falar aí nas redes sociais, entre os torcedores do Flamengo e também entre torcedores de outros times. Por que não? Abre aspas para a Gabigol. Esse ano aconteceu de jogar machucado o ano todo. Eu tive uma lesão no adutor no Mundial em fevereiro. Eram sequências de final. Então era importante eu estar em campo. Não queria largar o osso. Mas sei que faz mal só para mim, porque a lesão era por desgaste no tendão do adutor. Mas aí foram acontecendo muitas coisas. Tinha que ter parado em algum momento. Mas é tão louco o futebol. Mas é tudo em consenso com o médico, com o técnico. O meu corpo pediu, calma aí um pouquinho. Não lembro a última vez que eu joguei sem dor. Essa do tendão foi um pouquinho mais forte. E eu não consegui jogar 100%. Não consegui jogar 100%. Mas foi um risco assumido. E eu também faço parte disso. Fecha aspas a declaração do Gabigol, que disse que jogou 2023 lesionado com a camisa do Flamengo. Mauro César, Bruno Prado, Wanderlei Nogueira. Já já a gente vai passar até por outras declarações do Gabigol nessa entrevista. Mas será que isso explica o fato do Gabigol ter tido um rendimento, um desempenho tão abaixo com a camisa do Flamengo na temporada? Eu acho que se de fato ele jogou machucado o ano inteiro é um absurdo. Eu até hoje mandei uma mensagem para o Departamento de Comunicação do Flamengo perguntando se o Departamento Médico confirma essa informação do Gabriel. A gente tem que ouvir o clube. É isso mesmo? Ele jogou machucado? Ou tem uma outra versão? Não, era um probleminha menor? Não sei. Estamos aguardando a resposta. Eu acho isso grave. Se o jogador está machucado em fevereiro, ele vai até dezembro jogando machucado? Não existe isso. Não tem cabimento. Houve várias oportunidades de parar. Por exemplo, depois do Mundial, tinha lá a Recopa e tudo, mas tem o Pedro. Depois do Bruno Henrique voltando a jogar mais adiante, em abril. O elenco do Flamengo é farto e ele poderia ter parado. Em algum momento deveria ter parado, se é assim. Então, não consigo entender como o Departamento Médico mantém um jogador o ano inteiro jogando com dor quando você pode parar e fazer com que o cara tenha uma recuperação. Porque não adianta. Jogando com dor, jogando nada, é melhor parar, amigo. Eu falo isso até do Arrascaeta, a mesma coisa. Ah, tem um problema no pubis. Então, por que não para e resolve isso? Para e resolve. Agora, por exemplo, volta a temporada. Para e resolve. É cirúrgico, não é? Conversa com o jogador, tem que encontrar uma solução. Não dá para você ter um jogador caro que nunca está em condições adequadas, ideais, ou raramente está. O fato é que a temporada dele foi péssima. Agora, se isso aconteceu e o clube concordou, o Departamento de Futebol, o Departamento Médico, eu acho um absurdo. Porque o jogador, mesmo que ele queira jogar, cabe aos responsáveis pela área médica. Olha, você não tem condição. Você está reclamando de dor. O nosso diagnóstico é esse. Temos que tratar disso aí. Então, o jogador só para quando não tem nenhuma condição. Tipo, lesão gravíssima como a do Bruno Henrique, que arrebentou, coitado, o joelho. Teve quase um ano parado. É dor, o cara joga com dor. Sinceramente, eu acho que isso não me parece... Até entendo assim. Tem um jogo importante, mas final, e você não quer ficar fora, você se empenha, você vai suportar ali a dor e vai se sacrificar num jogo. Acontece. Agora, numa temporada inteira... Nossa, gente. Por exemplo, depois que houve o Mundial de Clubes. Aí teve a Recopa. Aí até a final do Carioca, houve um tempo. Todo o campeonato foi se desenvolvendo. Podia parar ali para tratar. Se não jogasse a final do Carioca, tudo bem. Ele já não jogou o primeiro jogo mesmo. Ficou barrado. Jogou só no segundo tempo. No segundo, o Vitor Pereira escalou. Depois que ele se queixou. Ela se queixou não. Falou que não queria mais jogar... Queria disputar a posição de centroavante. Foi o que ele falou à época na zona mista. Eu acho... Algo que tem que ser ouvido ao lado do clube para ver se é isso mesmo. Qual a versão do clube. E a se confirmar, eu considero mais um amadorismo até do departamento de futebol do Flamengo. Você manter o jogador dessa relevância, como é o Gabriel, um ano inteiro jogando machucado. Não consigo entender. É uma coisa totalmente fora de propósito. Wanderlei Nogueira, muito boa tarde para você. Saudações, Rubro Negra. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então é isso aí, pessoal. As informações do mais querido, do Flamengo. E já comente aqui o que você acha a respeito dessa atitude do Gabigol. De estar jogando ele lesionado a temporada inteira, beleza? Comente aqui. Deixe a sua opinião que é muito importante, rapaziada. E também, tudo certo. E confirmado. Dela Cruz é do Flamengo, né? O jornalista Jorge Nicola trouxe aí as informações. Então, é oficial e está confirmado aí, né? Dela Cruz é do Flamengo, beleza? Então comente aqui também e deixe a sua opinião. Se você gostou dessa contratação, logo mais voltarei com mais informações do Flamengo. é do Flamengo.